Música Arquivo da bola, o confronto entre Atlético e Toledo no campeonato paranaense do ano passado, conferindo. Olha aí o jogo do primeiro turno, 40 minutos, gol do David, jogo disputado no Janguitão, 1x0 o Atlético, resultado foi 4x0 para o Furacão. Olha o gol do Martim Ligueira, jogador mal aproveitado, na minha opinião, no ano passado. Inclusive foi a estreia do Ligueira, né? Aí Marcelo, 3x0, 29 do segundo tempo. E o Manuel, 43 da segunda etapa, definindo a goleada, 4x0, Atlético para cima do Toledo. Música 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 Música